Música Bora cacete, bora bora meus filhos És uma pessoa pragmática Mas é uma bela merda É o que tu és, filho da puta Que eu já te dei como é que é a vida Quero ver? Pumba! Pumba! Pronto, assim está melhor Ajuda a mãe Como vocês aqui podem ver, aquelas cenas que dão escudo também curam E dão escudo para cacete Porque nós estamos na citadelista totalmente diferente Pumba! Não tem nada a ver Pumba! Oh caralho! Morro! É cá que estou a avançar-se um bocado inconscientemente Não tem nada a ver 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 Gostaram? Eu adorei Eu amei Meus filhos Gostaram? Eu adorei Eu amei Eu não aceito isto Muito fixe Pumba! Eu não sei Eu não sei Eu estou a fazer Mas está incrível Não é fixe o que estou a fazer Mas está incrível Incrível Vem alguém Parece Eu pensava que há alguém a falar comigo aqui. Os bichos ainda não há ninguém para falar comigo. Não querem. Estão com medo de levar nos totesses. Acho que é aqui agora. Os monoclases que eles plantaram quando você era jovem e culpado. Mas enquanto eles certamente compartilham uma grande parte da responsabilidade das recentes problemas. É você, somente, que tem escolhido de agir com tanto desigualdade para o futuro da humanidade. E aí Ui Ui Venham cá vocês que eu adoro. Ui Ui Venham, venham, venham. Venham cá. Foda-se. Não está lá, vem. Eu não perdoe o meu chifre. Eu não perdoe o meu chifre. Se... Não perdoe o meu chifre. Não perdoe o meu chifre. Acertei-lhe. Bem feita. Só que esteja a questionar o que é que são estas bolinhas. Isto são bolas de antimateria, meu. Isto tem uma energia maciça. E matou-se assim Dê-me, Dr. Freeman, se puder Você destruiu tanto O que é exatamente que você criou? Posso chamar mesmo uma coisa? Eu pensei que não Acreditem, o moço não gosta nada de perder Ele prefere ser arrabado a toda a força do que Não tem poder, mas pronto Venham cá, venham cá Vem, vem Vem! Vem, vem Vem. Vem. Vem, vem Vem, vem 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1